Olá amigos do blog charutos.com Estamos aqui de volta, a gente não desiste! Hoje uma harmonização muito especial, muito refinada E vamos falar um pouquinho mais sobre, aprofundar, vamos dizer assim, sobre bebidas e charutos No caso, conhaque e armanhaque Não saiam daí! Pessoal, estamos aqui de volta, hoje para gravar um vídeo Que eu estou querendo gravar faz bastante tempo É um charuto que eu, principalmente, não preciso tecer muitos comentários É o Coiba Maduro 5 É um charuto da Coiba, os melhores charutos de Cuba Maduro Uma das coisas que eu mais gosto de filmar hoje são charutos maduros de Cuba Que hoje a gente só tem duas linhas de charutos maduros em Cuba A gente tem o Partagas Maduro E nós temos três charutos da Coiba, da linha Maduro 5 Que é Secretos, Mágicos e Gênios Hoje eu vou filmar um gênio E eu vou harmonizar com um belíssimo Bass Armanhaque Very Special E vou confrontá-lo com um conhaque Very Special também O conhaque do produtor Jack Denan E o Bass Armanhaque Do produtor Marri do foco Marri do foco Então vamos lá Eu vou cortando esse charuto aqui E vamos falando um pouquinho das bebidas E do que a gente espera Dessa harmonização Primeiramente O Coiba Maduro 5 Foi um charuto Uma linha Dentro da linha clássica da Coiba Que foi lançada em 2007 Pela Banos E esse charuto Ele tem uma Vamos mostrar aqui de novo na câmera Ele tem uma Aparência mais rústica Uma capa mais escura Porque essa capa Ela é Uma capa madura De fermentação natural E depois que esse charuto é fermentado Ele é envelhecido Esta capa Por 5 anos Então a Banos Quis criar com esse charuto Uma Vamos dizer assim Uma homenagem Aos antigos charutos cubanos Eu vou molhar aqui a pontinha dele E vou cortar ele Muita hora nessa calma Pois é um belíssimo charuto E não quero fazer Cagadas Então vamos lá Cortei um pouquinho torto Mas o corte foi Preciso Vamos lá Tá A princípio Aquele fluxo Que eu adoro Dos cubanos Que é um charutinho Um pouquinho mais preso Porque tem Muito tabaco Muito recheio Vou mostrar aqui câmera Olha aqui Quanto tabaco Tem nesse charuto Olha A frio Ele não me Não me dá Muitos aromas Assim Apenas um aroma Mais amadeirado Que é um aroma Que eu já esperava Desse charuto Ah não falei Dos tamanhos Desse charuto Esse charuto Aqui Que é um genius Ele é um 52 Por 140 milímetros Ring 52 Por 140 Então vamos lá Vamos acender Esse tabaco Aqui Muita calma Deixa eu aumentar Um pouquinho A chama Aqui do meu Do meu maçarico Pra me facilitar Um pouco Então nesse meio termo Eu vou falando um pouquinho Do que a gente Do que eu vou degustar Aqui Eu vou degustar Um conhaque E um armanhaque Deixa eu pegar Um outro Que acabou Meu gás As diferenças De conhaque Pra base Armanhaque Elas São Pouco sutis Porém tem Algumas diferenças Importantes São dois Estilados De vinho De uva Tá Então Este vinho É feito Ele é um vinho Branco Muito leve Com uma acidez Altíssima E como vinho Fino seco Extremamente imbebível Não dá pra beber Esse vinho Porque ele tem Uma acidez Muito alta Muito alta Então ele é Muito adstringente Na boca Então esse vinho É feito Mesmo processo Dos dois Do conhaque E do bazarmanhaque O vinho base É feito Vinificado E aí que vão ser Feitas as destilações Deixa eu pegar As minhas anotações Aqui Pra eu não falar besteira E passar tudo certinho Pra vocês O conhaque Que é esse cara aqui Ele é basicamente Feito Quase 100% Da uva Uniblanc E pode ter também Nesse blend As uvas Follet Blanche E Colombarda No armanhaque Você tem Essas três uvas Mais uma uva Chamada Baco Blanc Então aqui É um blend De quatro uvas E aqui Tradicionalmente É uma uva só Ou o blend Dessas três Tá A grande diferença Que a gente vai ter aqui Do armanhaque E do bazarmanhaque Desculpa Do conhaque E do armanhaque É que o conhaque Na sua destilação Ela é uma dupla destilação Ele é destilado duas vezes Para que que isso é feito Para reduzir um pouquinho O teor alcoólico dele E deixar essa bebida Um pouco mais fina Já o armanhaque É destilado uma vez só Então o armanhaque Às vezes ele pode ter O A graduação alcoólica Um pouco mais alta No armanhaque Uma outra diferença É que o conhaque Para ele ser chamado De conhaque Ele tem que ser envelhecido Pelo menos dois anos Então os conhaques Menos envelhecidos do mercado Os mais simples São envelhecidos dois anos E os armanhaques Um ano apenas Então agora Eu vou servir E vou dar a minha impressão Sobre as duas bebidas No comecinho Deste charuto Muito importante Quando você for degustar Uma bebida Como um conhaque Ou um armanhaque É importante você ter Uma taça Bojudo Uma taça grande Para que que isso é necessário Para a bebida Respirar Para você fazer Como se fosse Uma decantação Na taça Para ela respirar Para concentrar Os aromas E para você Deixar um pouquinho O álcool mais Vamos dizer assim Palatável Pois o álcool Ele é Alto nessas bebidas Ele é geralmente Quarenta por cento Mais ou menos Não é uma bebida Que se enche a taça Acho muito feio Enche a taça Nessa bebida Então aqui A gente já pode ver Que as colorações São muito parecidas Muito parecidas Muito parecidas mesmo A gente não tem Uma grande diferença Nas colorações Já no nariz Eu vou primeiro No armanhaque Sente o álcool Muito presente Deixa eu ver O conhaque agora O álcool muito mais fino Menos Menos Rústico No nariz Ele agride menos O nariz O álcool Do conhaque Por conta Dessa segunda Destilação Vamos ver Com o charuto Olha o charuto Olha o charuto Que ele já começa Bem forte É... Com aromas bem tostados Assim Numa madeira Bem escura Tipo uma embui Uma madeira tostada Não madeira leve Não a madeira cedro De caixa De charuto Uma madeira Tostada mais forte Um pouquinho de aroma De tabaco E uma leve Picância no fundo Então eu vou fumar Esse primeiro terço E a gente Já volta Pessoal Voltamos aqui Depois de ter fumado Esse primeiro terço Eu queria ressaltar Uma coisa A construção Desse charuto Olha essa cinza Como ela é Compacta Extremamente branquinha Como ele está Queimando Perfeitamente Olha que maravilha Esse charuto Não precisei Reacender Em nada O charuto Que ele começou Muito intenso Naqueles aromas Que eu Que eu Enfatizei O aroma de De madeira mais escura Tipo uma embuia De tabaco E um pouquinho De especiarias Agora Terminando Esse primeiro terço Ele deu uma Suavizada Nesses aromas De madeira E ele está E ele está Ressaltando Um pouquinho Os aromas De tabaco E das especiarias Com um pouquinho De picância E aí Eu harmonizei Aqui com os dois Vamos dizer assim Destilados Que um conhaque Ele não deixa De ser um destilado Um brandy Aqui no Baza Armanhaque Neste Armanhaque Por ele ser um pouco Mais rústico Eu elegi Como a primeira A bebida Mais ideal Para esse primeiro terço Desde a hora Que eu servi A uns 15 De maçã Da baunilha Da barrica Uma bebida Extremamente Complexa E aqui no conhaque Ele é um pouco Mais refinado Ele tem muito mais A sensação De sedosidade Né O conhaque Pela questão Da destilação Por isso que você destila Uma vodka 5, 6, 7 vezes Ela perde Muito sabor Mas o álcool Fica muito mais Fino Vamos dizer assim Muito fino Muito sedoso Ainda mais se tiver gelado Né Esse primeiro terço Fiquei Muito feliz Com esse charuto E eu esperava Que ia ser um charuto Doce Com notas adocicadas Eu não tive Nenhuma nota adocicada Nele Nós fizemos aqui O review Do partagás maduro Número 1 Que começa Com notas adocicadas Uma loucura De charuto Maravilhoso E eu Disse na época Que era o melhor Charuto maduro Disponível do mercado Por eu gostar Mais daquele Estituto de charuto Mas esse tabaco Aqui ele está Incrível Então Não saiam daí Para a gente Voltar Na metade dele No segundo terço Aguardem Pessoal Estamos aqui de volta Para eu terminar Este charutinho Chegamos ao final Deste belíssimo Puro É Eu tenho algumas Considerações Para fazer Sobre esse charuto Aqui Coiba maduro Coiba maduro Diferentemente Do partagás maduro Ele não é um charuto Que puxa Para uma parte Adocicada Do tabaco Vamos lembrar Que eles tem Algumas Uma diferença Muito grande É que o Partagás maduro As folhas Elas são Fermentadas naturalmente Porém não são envelhecidas Cinco anos Como as folhas Não A folha de capa Como cinco anos Que nem é O coiba Maduro Cinco Esse tabaco Ele não tem uma evolução Muito grande Então ele começa Muito amadeirado Uma madeira escura Um aroma de tabaco Um pouquinho De especializ Aí no segundo terço Ele foi Para uma parte Muito mais De especializ E pouca madeira E pouco tabaco E agora no final Vamos dizer assim Que ele deu uma suavizada Algo que é muito curioso Da coiba Porque o coiba A gente espera Que ele vai Ele começa muito Leve Fresco E depois ele vai Encorpando E vai ficando bem forte No final O charuto Está uma delícia Está uma sedosidade Imensa No final desse tabaco E foi isso que mais Me chamou a atenção E isso que eu mais valorizei Nesse charuto O final dele Muito sedoso E harmonioso Agora falando Das bebidas Aqui Que a gente harmonizou Hoje O que mais Fez sentido Para mim Nessa harmonização Foi O Bass Armanac No começo Por conta Da sua Vamos dizer assim Um pouco mais De rusticidade Um álcool mais aparente Menos integrado Na bebida Tá E Do segundo terço Para o final Eu gostei muito Desse conhaque Do Jacques Denant Deixa eu dar os preços Dessas bebidas As pessoas pensam assim Ah Mas conhaque Armanac São bebidas muito caras Não tenho Possibilidade de comprar Uma bebida dessa A gente não precisa Gastar uma fortuna Para comprar uma bebida De boa qualidade Vou te dar um exemplo Este Bass Armanac Que olha o que eu tomei Eu tomei Um pouquinho Dei um pouquinho Para o meu câmera E um pouquinho Para o meu assistente Um pouquinho para o produtor E um pouquinho para o motorista Tô brincando Gente Isso aqui foi uma dose De Bass Armanac Que eu usei aqui Essa é uma garrafa De R$240 Na Enoteca Decanter Tá Esse Esse Bass Armanac É vendido pela internet E esse É o produto De Entrada Da Marie Dufo Tá É Procurei na internet Que vale muito a pena É uma bebida Que dura demais Porque você bebe muito pouco Você dá pequenas bicadas E este conhaque Do Jacques Denant VS Que tá sedoso Que tá uma maravilha É um produto de R$195 Na Casa do Porto Lá do meu amigo Pericles Em São Paulo Casa do Porto Então são bebidas Que vale demais Você ter Na sua No seu bar Pra você harmonizar Com charutos Que tem uma pegada Um pouco mais forte Mais intenso Charutos com mais personalidade E até com uma Com charutos de médio corpo Vai muito bem Na França Bebe-se muito conhaque Assim O VS Que é os conhaques de entrada Bebe-se com uma pedra de gelo Com um pedaço Um twist de casca de laranja Eu já prefiro eles puros Em copo grande Pra ele dar uma decantada Pra ele dar uma Amaciada Então Como a gente está Degustando aqui O charuto Eu gostaria de dar uma nota Pra esse charuto Eu vou dar uma nota De 9.5 Nesse charuto Vamos lembrar Que não é um charuto barato É um charuto Que está na faixa De quanto O câmera Mais ou menos 200 200 reais É um charuto Que não é barato Mas eu acho Ele Ele superior A Beic Por exemplo Eu acho ele mais complexo Que Beic E mais gostoso De fumar Que um Beic 52 Por exemplo Beic 52 Charuto muito menor Esse charuto aqui Tem 140 milímetros Acho que é isso 140 milímetros Opa Desculpa Tem 140 milímetros Por um ring De 52 É um belo charuto Por muito tabaco Muito tabaco Tanto que a degustação dele É que demorou Pelo menos uma hora e meia Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Não deixe de nos seguir Nas redes sociais No meu site TZiemer Ponto com E Degustando charutos No Youtube Um grande abraço Queria agradecer Aos parceiros Da Tabacaria Nacional Felipe Basile Produções Enoteca Decante E Casa do Porto Muito obrigado Boas baforadas E até a próxima Boas baforadas 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 Boas baforadas